Agora no segundo bloco, eu gostaria de pedir para que o prefeito explicasse de que tamanho que era a dívida quando ele assumiu a Santa Casa e que depois ele pedisse que a gente ouvisse tudo, como é que ele tomou as providências junto às negociações, às modificações de todo o processo e onde buscou uma luz no fundo do túnel para que hoje a Santa Casa nós podemos aqui, eu estou como gestor muito empolgado com a luz que eu já estou enxergando chamada luz no fundo do túnel, pelas boas negociações, pelas boas práticas de ações que foi o trabalho do prefeito Guilherme junto ao governador que buscou mais recursos e ao Duque sobre negociar muito bem os problemas e as dívidas e trazer um grande salto de qualidade que ele vai contar todas as novidades para que a gente possa acreditar que mesmo num ano de muita crise, nós estamos enxergando soluções e melhoras e muitas melhoras. Por isso que esse programa tem o viés dele é realmente motivar que as pessoas acreditam que nós podemos melhorar quando nós fazemos um projeto com honestidade e com amor. Aqui nós vamos ver a prova disso agora e em cada bloco vocês vão ver um pedacinho das modificações desse sonho de melhorar a Santa Casa de Barretos. Prefeito, como é que é então o tamanho que era essa dívida? De novo eu fico impressionado porque é uma dívida relativa muito grande. Muito grande, 63 milhões que nós assumimos. Eu costumo dizer que a Santa Casa era um hospital em coma com paralisia cerebral, coma profundo. Mas graças a Deus a gente vem começando a trazê-lo de volta e ele já respira hoje sem ajuda de aparelhos. Depois dessa ajuda que foi fundamental do governo do Estado, nós precisamos avançar ainda mais e ter essa gestão. Nós fizemos essa organização, buscamos a CND, conseguimos a CND, entramos no ProSUS. Hoje a Santa Casa paga em dia todos os seus impostos de fundo de garantia, INSS, coisas que não eram pagos. Então nós temos esse pagamento. Se pagar por 15 anos nesse projeto, uma dívida de 17 milhões da Santa Casa é zerada. Então a gente vai ter essa condição. E nós precisávamos de uma gestão melhor, uma gestão eficiente. Foi aí que eu convidei o Eduardo Petrov. Por essa competência, como eu disse, essa experiência que ele tem, todo esse trabalho em busca, que trabalhou aqui no hospital, a questão do pronom, captação de recursos, que isso precisava na Santa Casa. As emendas parlamentares. As emendas parlamentares. Isso precisava profissionalizar. O Eduardo conseguiu, com toda a sua equipe, levar lá. Tanto que outra coisa muito importante que nós anunciamos na última semana é a residência médica. Residência médica que é um trabalho do Eduardo Petrov, junto com a Faculdade de Medicina de Barretos, onde nós vamos colocar 32 residentes na Santa Casa. Então, um hospital que estava em coma, hoje ele passa a ser um hospital escola. Um trabalho, um grande mérito do Eduardo, juntamente com o Hospital do Câncer, para conseguir isso. Então nós vamos formar médicos, nós vamos ter mais médicos atendendo o hospital, mais médicos atendendo a população. Parte das disciplinas desses médicos serão feitas nas nossas unidades básicas de saúde. Então ganha também o município e toda a população que vai ter esse atendimento. Hoje a Santa Casa começa a ter... Nós também não podemos esquecer de que a grande maioria dos médicos lá foram muito importantes nesse processo de aceitarem se tornar um hospital de ensino, que eles sabem que vão ter uma conduta muito mais acadêmica e a Santa Casa não tinha esse viés. Então parece que houve uma compreensão muito grande da classe médica em apoiar. É importante, eles vão ter mais trabalho, vão ter que se aperfeiçoar mais. É importante a disciplina e a educação no hospital, porque tudo que chega de primeiro na saúde, chega por via acadêmica e universitária. Então isso vai ganhar os pacientes, vai ganhar o hospital. Essa negociação que o Eduardo fez vai aumentar os recursos vindos do Ministério da Saúde para o hospital. Então a Santa Casa vai ter mais recursos para poder fazer todas essas atividades. Então a gente sai de um hospital crítico para um hospital que se paga, hoje ele é autossustentável e melhor ainda. Daqui a dois ou três meses, com todas essas medidas que foram tomadas agora para o Eduardo, desde que nós assumimos e agora com o Eduardo, a Santa Casa vai ter novamente capacidade de investimento. Coisa que é impensada no Brasil em qualquer hospital público. Principalmente no ano de 2016, onde ninguém está se falando em fazer investimento, a Santa Casa vem com essa boa notícia. Eu fiquei muito alegre de ver todas as atitudes que estão sendo tomadas e entre elas a melhor é saber que ela está tendo uma série de atitudes, de mudanças. Ainda nem mesmo chegou o dinheiro do aumento do teto, do SUS, em função do Hospital Ensino, já está se podendo prever e fazer o investimento para modernizar. O acervo está todo deteriorado e todo antiquado da Santa Casa. Quem ganha muito são os pacientes, são a nossa cidade. Se você me permite, Henrique, eu quero falar de algumas coisas e o Eduardo vai poder complementar. Nós entregamos já uma parte, uma ala do terceiro andar reformado. Quando nós assumimos, nós tivemos que suspender atendimento, inclusive, para pacientes da região. Porque a cidade de Barretos bancava um atendimento de vários pacientes de outras cidades que não tinham esse recurso. Hoje, com o Eduardo, já retomamos todos esses atendimentos e fazemos mais ainda do que quando nós assumimos. Entregamos também o terceiro andar, parte reformado, parte do antigo pronto-socorro. Vamos entregar no mês de março mais 10 leitos de UTI. A Santa Casa, para quem não sabe, tem 10 leitos de UTI desde a década de 70. Nós vamos passar para 20 leitos agora. Então, aumentando a condição, dando mais possibilidade de sobrevida. E aqui, prefeito, nós vamos mostrar nesse bloco as instalações, o que era antes e o que é agora. Vamos mostrar toda a punjança de mudança de qualidade que está se propondo no modelo de qualidade que está se buscando para buscar a excelência e a qualidade que está faltando. E o Eduardo vai poder falar agora do andar que vai ser reformado, vai iniciar, que é do SUS. Achei, gostei do nome que ele deu, é o SUS Plus, que nós vamos atender, que é exatamente igual a ala particular do hospital. Isso, exatamente. Para atender a população que mais precisa. Então, nós vamos ver. Mas eu queria que o Eduardo, prefeito, comentasse primeiro como é que foi o grande salto que eu acho que ele deu foi quando ele negociou bem a mudança da negociação das dívidas. Como é que foi, Edu? Conta para todo mundo aqui como é que você conseguiu renegociar as dívidas e baixar os juros, estender o prazo. Como é que foi essa história? Nós chegamos na Santa Casa e começamos a tomar pé da situação, como eu disse antes. Eu tive um professor muito bom, não sei se você conhece, o homem chamado Henrique Prato. Mas nós começamos a tomar pé da situação e chamar essas pessoas. Nós identificamos que alguns contratos, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Contrato de oxigênio, por exemplo, nós percebemos que o valor pago no metro cúbico, ele era um pouco exagerado porque existia uma dívida antiga. Então, o que a empresa estava fazendo? Ela estava cobrando a mais o metro cúbico sem descontar da dívida antiga. Era uma conta alta, nós chamamos e dissemos, olha, nós queremos negociar a dívida antiga, que era de um milhão de reais, vamos pagar 40% na dívida antiga, é o que nós temos para pagar, 40%, e vocês vão diminuir o metro cúbico. O preço de mercado. É, ou seja, nós pagamos os 400 mil numa dívida que era de um milhão, negociamos em 40%, e diminuímos o metro cúbico em quase metade. Então, uma conta mensal que era de 120, passou a ser de 60 mil, era de 120 mil, passou a ser de 60 mil, sem a dívida de um milhão. E a negociação na Caixa Econômica Federal, como é que foi? É, na Caixa nós fomos no Ministério pedir recurso, até acho que a gente estava junto na época, fomos pedir recurso para Barretos, para os hospitais de Barretos em geral. E o ministro falou, olha, esse ano é um ano de crise, nós vamos ter recurso, então nós vamos indicar você para a Caixa Econômica Federal e para o BNDES, porque tinha lá uma dívida antiga, de antes da intervenção, uma dívida bancária mal negociada, com juros altos, ele falou, você coloca dinheiro no Caixa, paga os bancos, vai sobrar um dinheiro para o Caixa ainda, e a taxa de juros vai cair. Caiu pela metade a taxa de juros. Eu me lembro que você pagava R$ 450 mil por mês. R$ 475 mil. R$ 475 mil e baixou para R$ 250 mil. Essa é uma lição de casa que todos que têm, o Brasil inteiro está na mesma angústia que aqui estava até um tempo atrás. Então, em toda a esfera, é desde os bancos a cada fornecedor, e uma atitude pessoal, e a condição que o gestor, aí que eu falo nesse programa, que as pessoas que devem assumir lugar de gestão em serviço de saúde, pessoas que amam pessoas. Porque o Eduardo, eu tinha convicção e sei que a convicção dele, ele ama pessoas, ama tratar e cuidar de gente, principalmente de gente doente, e ele sabia que ele não podia ficar vendo superficialmente. Então, ele mergulhou profundamente, conhece todo o processo, desde o consumo de água, até de oxigênio, de remédio, de tudo, e fica na mão dele, como gestor. E aí, ele começou a negociar contrato por contrato, e achou uma luz. E agora vem vindo um plus aí, que é a luz do Hospital Ensino. É, do Hospital. Então, mais uma, que foi um grande salto de qualidade. Na verdade, nós já identificamos qual é a vocação da Santa Casa de Barretos. A vocação da Santa Casa de Barretos é ter uma residência médica, como nós tivemos agora, se tornar um hospital escola, e depois evoluir para um hospital de clínicas, que recebe mais recursos. É um hospital de clínicas da região já, de fato ele já é, de direito ele não é. Então, ele tem que evoluir para isso, para receber mais recursos. Então, assim, o primeiro passo foi dado. A intervenção está cumprindo o seu papel, de salvar o hospital, deixar um hospital saudável financeiramente. Autossustentável. E mostrar o objetivo dele, deixar tudo isso no papel, coisa que não acontecia antes. E o que é muito importante, que é uma coisa que não tem segredo, é coisa que a gente, olhando os números, você enxerga. Uma coisa que nós fizemos agora, no começo desse ano, eu precisava reduzir custo. A gente não estava conseguindo reduzir esse custo. Eu falei, olha, vamos fazer uma coisa drástica. Por exemplo, todas as compras do hospital eu diminuí em 30%. Ah, mas vai parar o hospital, vai não sei o quê. A hora que parar, a gente vai ter dinheiro em caixa, se parar o hospital, a gente compra de emergência. É, mas como o hospital não está totalmente informatizado ainda, a verdade é que o controle de estoque nas instituições é muito complexo, é muito difícil. E, às vezes, você tem que fazer uma medida dessa, abaixa os estoques e depois você faz um controle, pelo menos, de continuar enxergando o gráfico de consumo. E trabalha, quando você não tem a eficiência de ter um programa que vai te dar o consumo diário e pessoal de cada paciente, você tem que trabalhar com a forma mais simplista e fazer as compras. Como eu nunca passei, nunca deixei comprar nenhum insumo, nenhum remédio no hospital que fosse para pagar com mais de 30 dias, porque eu tinha dificuldade, por não ter um bom sistema, de saber realmente qual é o gasto do mês. E a gente se confunde, às vezes. Quando você tem um estoque maior, você não sabe direito qual é o seu consumo. Então, Eduardo, nós agora nesse bloco também vamos começar mostrando a UTI velha, a UTI nova, as instalações que estão sendo modificadas e mostrar um pouco das atitudes que nós estamos falando para que o Brasil todo se espelha nesse projeto, que foi o grande salto que deu a Santa Casa de Barreiros nessa gestão do prefeito Guilherme e o Eduardo Petrov na união de forças em prol de uma cidade, em prol de uma sociedade. Então, no terceiro bloco, nós vamos mostrar um pouco mais e mergulhar um pouco mais e descobrir qual o segredo, qual o pulo do gato que eles conseguiram para tirar a Santa Casa das dificuldades que ela andava. Obrigado. Por acima de tudo Se também می�� Se também me trabal sekarang Apoio Se também me trabal Se também me trabal